Música Fala família, Luizu com Na Área E hoje é dia de apresentar pra vocês Isso aqui ó O que vocês mais pedem pra eu falar Aqui no canal E não só aqui no canal né, no canal, no Instagram, no IGTV No Spotify também Vocês já sabem né Deixa o like, se inscreve Assiona os vídeos de notificações Comenta lá embaixo o que vocês estão achando E é isso Bom, pra eu te começar a falar um pouco mais sobre esse aquário aqui ó Que é o meu xodó Meu xodózinho aqui de casa Não tem como a gente começar pra outro lugar A não ser explicar pra vocês Como funciona isso aqui E pra explicar como funciona Eu preciso mostrar peça por peça E hoje é isso Vou mostrar pra vocês como faço pra isso aqui E permanecer lindo do jeito que ele é Mas apesar disso tudo aqui em cima Ser maravilhoso E pode ter certeza Nada disso aqui é artificial Tudo é real São animais vivos Só que pra tudo isso aqui tá funcionando muito bem Pra mim A parte mais importante E mais legal do aquário Tá aqui embaixo ó Deixa eu mostrar pra vocês Que é o chamado Samp E pra deixar bem claro pra vocês Cada tipo de animalzinho vivo Que você vai colocar Dentro do seu aquário Vão ter necessidades básicas Que você tenha aqui embaixo Pra que ele sobreviva lá em cima E aqui dentro do coração Do nosso aquário A gente vai ter O skimmer Com a sua bomba ali embaixo Também temos a parte Onde vai o perlon E o carvão ativado Que servem pra filtrar também A água E deixar a água cristalina Temos o reator de fosfato Que serve pra tirar realmente O fosfato de dentro da água Com a sua bombinha ali também Uma bomba de recalque Que vai fazer com que Toda essa água Que veio pra baixo Volte novamente Pra dentro do aquário E um reservatório de água De RO Ou seja Uma água super filtrada Aqui dentro também A gente vai ter O tal do termostato Responsável Por aquecer a água E o ideal também Seria que tivesse Um chiller Que serve pra resfriar a água Se necessário Lembrando Que os corais Eles sofrem demais Com grandes variações de água Mas isso não acontece No meu aquário Então não comprei O chiller ainda Por conta disso E aqui estão as réguas Também responsáveis Por alimentar Todas as bombas Luminárias E tudo mais Que precisa de energia De uma forma organizada E já falamos Do coração Do nosso aquário Agora vamos falar Um pouquinho então Da iluminação Parte muito importante Também Pra que o coral E os peixes Vivam muito bem Também Então aqui temos Uma luminária Com todo o seu sistema De refrigeração Olha aí Tá sujo Mas acaba juntando Muito pó Mesmo normal E uma boa luminária Com a quantidade De lumens Correto Pra dimensão Do seu aquário É essencial Pra que os corais Fiquem Dessa forma Muito bem nutridos E com essa luminosidade Sempre exuberante Com muita fotossíntese Ocorrendo aí dentro E claro Pessoal Eu não poderia Falar do aquário Sem dizer pra vocês As dimensões Que ele tem Então ele é um aquário De 1,80m De comprimento Lado a lado 60cm De altura E 60cm De profundidade Isso dá um total De 648 litros Podendo colocar 648 litros De água salgada Aí dentro Lógico Com o substrato Com as rochas Com os corais Dá um pouquinho menos E o Samp Ele tem as dimensões De 90cm Por 45cm Por 40cm Dando assim Um total De 162 litros Dentro do Samp Também Mais um reservatório De 60 litros Então é muita água Aí dentro Rolando Pra que isso tudo Aí permaneça lindo Do jeito que é E é isso família Espero que vocês Tenham gostado E é isso família Espero que vocês Tenham gostado De ver como funciona Esse monstrão Aqui atrás Cada parte Como funciona Cada parte Eu quero explicar Cada dia melhor Tudo isso aqui Tudo Uma mulher passando Pra vocês entenderem Que é fácil Ter Lógico Tem que ter Muito conhecimento Certo Vejo vocês No próximo vídeo Aqui do canal Pessoal Tchau 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 Tchau